Nem mesmo a chuva que caiu foi suficiente para desanimar os jogadores. No domingo, as melhores duplas de vôlei garantiram vaga para a final. Pablo integra uma das equipes que conseguiu chegar até a decisão. A gente teve uma série de jogos classificatórios e agora é incutudo, que é semifinal, e a gente tem que dar o gás para conseguir fazer essa final mais uma vez. Mas a dupla do outro lado da rede também não estava para a brincadeira. Que eu diga o cristiano mais conhecido como Bendez. Agora, o porquê desse apelido, hein? Superpoderes me ajudam aqui na hora de dividir a bola com o pessoal, saque forte, né? Eu venho treinando forte na semana com o parceiro, e aí a gente está lutando aí para conquistar essa final. Os Jogos Maranhenses de Verão seguem até o próximo dia 20 de março, em um dos principais cartões postais da cidade, a Avenida Litorânea. Neste domingo, ocorreram torneios de futebol e vôlei, mas no geral, os Jogos Maranhenses de Verão contam com competições em 12 modalidades. Seja na areia ou no mar, as equipes são muito bem treinadas e as disputas bastante acirradas. Para quem aprecia o esporte da melhor qualidade, tem ainda competições de basquete, surf e kitesurf. Alavancar nossas modalidades, porque são várias modalidades acontecendo ao mesmo tempo, e ver o incentivar, que é o incentivo que cada modalidade precisa aqui no nosso estado. A área do mar, que vem surf, o caiaque, o stand-up, são clínicas, então quem chega pode participar.